A bola está rolando e a gente precisa dar que bancada cheia e do outro lado do campo. SBT Sport está começando agora num oferecimento de Maleque e Pico Ruxo. E nós queremos a sua participação no facebook.com.br SBT Sport RS respondendo. Se você fosse falar com os jogadores na preleção, naquele momento do abraço antes de entrar em campo, o que você pediria para o grupo do Grêmio para motivar os atletas antes do jogo decisivo de amanhã? Quem é o jogador do time titular que pode passar esse tipo de energia para o grupo contra o São Lourenço? O Barcos? Zé Roberto? Marcelo Grói? Outro jogador? Quem seria? Responde para a gente que vamos ler daqui a pouquinho o seu recado aqui no programa. Todo grupo você sabe precisa de uma liderança. Daquele que se impõe e faz todo mundo ir um pouco além daquilo que pode. No Grêmio tem um menino que sabe como se faz isso. O problema é que ele ainda não está no time principal. Ainda. Jogo da temporada. É importante que a gente saiba jogar a partida. Eu tenho convicção de que nós temos aí 90 minutos para poder buscar o nosso resultado e vamos fazer com inteligência, com intensidade, com determinação e com qualidade. Assim que é tratada a partida contra o São Lourenço amanhã na Arena. São Lourenço é um grande time de tradição. Tem jogadores de muita qualidade. Demonstraram isso ano passado. Foram campeões argentinos. E esse ano tem feito uma boa campanha na Libertadores. E a gente vai ter que atacar eles. Vamos dar tudo o que a gente tem. Vamos ter que jogar com muita raça, muita vontade. Esquecer tudo o que passou no gauchão e limpar o retrospecto de três derrotas nos últimos jogos com a equipe principal. Temos que focar nessa partida, esquecer o que passou, bola para frente. O ano tem sido um ano bom, a gente tem jogado bem. E nada melhor que pegar o exemplo dos jovens. Jogadores que buscam o lugar ao sol todos os dias. Força, garra, determinação. Ingredientes que terão que se fazer presentes com o Grêmio na quarta-feira para conquistar a vantagem dos dois gols e a classificação para a próxima fase da Libertadores. Algo que já foi visto nas categorias de base do tricolor. A solução está em casa, na equipe sub-17 que começa hoje a disputar as finais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Na semifinal contra o Fluminense, antes da bola rolar, o zagueiro Lucas Penteado mostrou algo a mais. Vixe minha família lá em Porto Alegre, para quê, cara? Vixe minha família em São Paulo, em Brasília. Para quê? Para chegar aqui e perder? Eu não vou perder. Eu vou arrumar a camisa que eu estou vestindo. Eu vou arrastar minha pula no chão sem entrar. Você gosta! A gente vai arrastar minha pula! Motivação. Acho que estando ali é fazendo o que a gente gosta. Isso é uma coisa comum que a gente faz todos os jogos. E ali era uma partida muito importante, que a gente precisava de um resultado que para muitos parecia impossível, mas a gente conseguiu e, graças a Deus, a motivação foi grande e o jogo foi melhor ainda. O que dá para passar de lição para esses caras que já ganharam espaço no que vocês estão procurando? É a motivação para quem está ali dentro. Enquanto eles já chegaram, eles chegaram onde eles queriam, tal, profissional, vão jogar um jogo de Libertadores e acho que nada mais motivante do que isso, né? Estar vestindo a camisa do Grêmio e podendo estar fazendo um jogo importante. A tinta e o pincel estão na mão dos jogadores para colorir a América de azul pela terceira vez. Vidal, te dá um oizinho para o pessoal de casa e me responde. O Lucas Penteado no time principal, por favor, só para fazer essa orientação. Muita gente fala, Débora, que esse é um dos problemas de Grêmio Internacional no momento, né? De não contarem com jogadores oriundos da sua base, dessa meninada aí, porque passa, sabe melhor a história do clube, sabe o que significa uma vitória para o torcedor, interpreta de uma forma mais real. É, ele ainda diz, né? Eu deixei minha família lá em Porto Alegre, por quê? Vocês deixaram a família de vocês longe, por quê? Eles sentem o que eles estão vivendo. Eu acho que falta isso. E nos grandes títulos do Grêmio sempre houve uma mescla, se você for pensar bem, Débora, daqueles jogadores que foram criados do clube, tiveram anos ali, né? Desde meninos, com aqueles mais experientes, os forasteiros. Hoje o time do Grêmio é praticamente de forasteiros, com exceção do goleiro, se não estou equivocado, né? Porque o Luan já veio de semipronto também, não é? É, não é formado na base do Grêmio, daqui a pouco tempo não tem essa identificação, que a gente viu, por exemplo, no Lucas Coelho no domingo, né? Quando fez o gol, comemorou de uma maneira muito diferente da que o Luan comemora, por exemplo, né? O Lucas Coelho é criado dentro do Grêmio, né? Mas eu acho que isso muito fica no perfil do atleta, porque a gente tem jogadores, hoje você estava falando com o Tcheco, né? O Tcheco é um que não é formado no Grêmio, chegou já com muita experiência, e criou essa identificação, tomou a palavra, como a gente diz, quando chegou. Eu acho que tem muito de personalidade de cada um, né? No caso do Tcheco, do próprio D'Alessandro, exemplo aqui do Colorado, o maior adversário, que tem aquela gana de ganhar, se diz Colorado. Isso é raro, hoje em dia, no futebol. O futebol é muito mais negócio, muito mais resultado, business, do que paixão, do que emoção, né? Para os jogadores, eu estou falando, não para o torcedor. Força dentro e fora de campo, é a hora da torcida fazer a diferença? Só um caldeirão na arena pode atordoar ainda mais o adversário. E a gente tem aí separado os maiores públicos da Casa Nova Tricolor. O jogo com o maior número de torcedores até aqui foi contra o Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil, em novembro do ano passado. 43.899 torcedores. Nesse ano, 0x0 contra o Nils pela Libertadores reuniu 43.628 tricolores no estádio, um maior público de 2014. A final contra o Inter no Gauchão garantiu o segundo lugar. Em lotação, nessa temporada, foram 39.874 torcedores na arena. E o jogo contra o Nacional de Medellín, ainda pela fase de grupos da Libertadores, acolheu um público de 33.640 pessoas. São só alguns exemplos para que esses números sejam ainda maiores amanhã, véspera de feriado, né, Vidarte? Eu tenho certeza que esse é mais um ingrediente para que a arena esteja lotada. O que me preocupa é que nesses exemplos que vocês pegaram aí, né, não tem nenhum de dois gols de diferença. Apesar do estádio cheio, portanto, muito importante que o torcedor entenda isso, que jogue junto, que empurre o Grêmio a uma vitória, com paciência, porque os argentinos têm por tradição, não é? Fazer catimba, de segurar o jogo, provocar o adversário. Isso o Grêmio tem que ter muita atenção e o torcedor também, para não deixar o time nervoso em meio ao jogo. É jogo de paciência, furando um no primeiro tempo, o outro no segundo tempo, está classificado o Grêmio. Vamos para o Facebook, o pessoal participando aqui, falando o que diria para os jogadores, né, na entrada de campo. A Renata de Mello diz que vai nos jogos há anos. Viu muitos jogadores passaram pelo time, olhando esse atual Grêmio. Hoje, o que precisa mesmo, para motivar, é alguém mostrar a raça e a imortalidade do time do Grêmio. Ela acha que, sem dúvida, é o Marcelo Groi que pode fazer isso, que é o jogador mais antigo. Ela pede um beijo para o filho Vitor. Beijo, Vitor. O Marcelo estava lá nos aflitos, na reserva do Galápia. É verdade. O Vitor Silva, o Edinho, tem que fazer isso. Ele tem a mesma pegada do Dinho em 95, jogador guerreiro, segundo ele. E se não passar, será que os reservas não passariam? Eis a questão, ele quer saber. A Su Castilhos, faça o melhor e que nós ganhe deles. Ela acha que o Barcos é o nome para fazer isso. Eu não concordo, porque eu não vejo o Barcos. Ele é uma liderança do Vechário, mas, externamente, a gente não percebe isso, né? Eu também acho que ele não é o cara mais apropriado para passar essa energia que o Lucas, o zagueirão que a gente viu aí, da base do Grêmio, passou. O Renan Lannes, que eles fizessem o melhor de si, que a gente estaria torcendo por eles. Que não há vitória onde há luta, ele é de Dom Pedrito. Não falou um jogador específico. O Michael Mandicaju, diria para eles pensarem em tudo aquilo que passaram até hoje, para chegar até ali. Muitos queriam estar ali no lugar deles e cada um deu o seu melhor, está dizendo. O Michael, e ele também concorda que o Edinho seria o capitão dele. E o Zé Roberto, também um nome para motivar o grupo todo. Aliás, o Zé Roberto é um dos nomes. A Fabiola e o Luiz, que é um beijo para o filho Vinícius. Beijo, Vinícius. Eu jamais colocaria, Débora, só dizendo, um capitão lá na frente, como é o Baracos, ou um goleiro. Acho que o jogador, para ser capitão de um time, tem que jogar no meio da Muvuca. Eu acho que nesse momento, no time titular do Grêmio, o Edinho tinha que ser assinado. Porque joga ali no meio também, né? Agora, Vidal, tinha uma imagem que chamou muita atenção nas redes sociais ontem, foi uma foto que o Kleber Gladiador postou e mostra aquilo que eu, Débora, sempre peço, a amizade em meio à rivalidade. Olha só. Caiu Dida, Pará, Índio, Edinho, Kleber, Rodolfo. É recente. Ele postou ontem, Léo Gago, Rodriguinho ali, né? Mas estão de casacos aí, não sei, o Edinho está colocando, não sei. Não estão de magacurta, outros de casaco, mas ele postou ontem no Instagram dele, o Kleber Gladiador. É legal pra gente que fala em paz, né? Nas arquibancadas, nos estádios, mas o torcedor mais fanático, ele não gosta dessa amizade aí, não. Ele quer rivalidade mesmo, ele quer embate, ele quer disputa. Mas eu acho que tem que ter rivalidade dentro de campo, na hora do jogo. Hoje eu ouvi do Tcheco que jamais... Ou tu quer que ele dê um exemplo ruim fora de campo? Eu ouvi do Tcheco hoje que ele jamais trocaria a camiseta com o D'Alessandro, ele já enfrentou o D'Alessandro, dentro de campo. Ele até se pudesse assim, olha, eu quero a camisa do D'Alessandro, diz pro D'Alessandro, olha lá no vestiário a gente troca a camiseta. Não precisa mostrar aí o que eu tô achando aqui também. Mas aí é uma coisa, trocar a camisa é uma coisa. Contraternizar juntos é outra. Eu acho que a gente tá aí em tempos em que o torcedor se degladia nas ruas em função de Grêmio Inter e de várias torcidas. Aí a gente vê que o que adianta eles brigarem na rua? Se os jogadores são amigos, jogam, ganham, perdem, levam 4x1, não levam, estão amiguinhos. Se essa foto foi tirada depois do 4x1, tem certeza que a torcida do Grêmio não vai entender. Foi postada ontem. É, se ela foi... Isso é depois do 4x1. É isso que eu quero te dizer, o torcedor, ele é passional, a gente tem que ter muita calma, muita política. Eu tô te achando meio torcedora aí, verdade. Tu achas? Bom, daqui a pouco nós vamos mostrar o zagueiro Paulão, com outra bola, tentando sucesso fora dos campos. Quem será que ganhou esse jogo? Ele mostrou que dentro e fora de campo, dentro e fora da pista de boliche, conseguiu dar um strike em muitos adversários.